E nada poderá parar Pois em Ti nós somos um Tua cruz vamos levar por onde for Cristo Rei, o mundo Te conhecerá Vamos espalhar Tua salvação Nós somos seu povo Fomos escolhidos pra brilhar a Tua luz Para explorar em nossos corações Arde a chama da Tua paixão Um só povo, um só coração Um só desejo de ser Tuas mãos E nada poderá parar Pois em Ti nós somos um Tua cruz vamos levar por onde for Cristo Rei, o mundo Te conhecerá Vamos espalhar Tua salvação Nós somos seu povo Fomos escolhidos pra brilhar a Tua luz Mudar a história em nossos corações E arde a chama da Tua paixão Um só corpo, um só coração Um só desejo de ser Tuas mãos Nada poderá parar Nada poderá parar Pois em Ti nós somos um Tua cruz vamos levar por onde for Cristo Rei, o mundo Te conhecerá Vamos espalhar Vamos espalhar Tua salvação Palmação Palmação Nós somos Teu povo Eis-nos aqui Somos um Somos um Nós somos Teu povo Eis-nos aqui Somos um Crente Somos um Crente Nós somos um Crente Nada poderá parar Pois em Ti nós somos um Tua cruz vamos levar por onde for Cristo Rei Cristo Rei O mundo Te conhecerá O Crente Cristo Rei United O mundo te conhecerá Vamos espalhar Tua salvação